Olá, eu sou a Daniela Rodrigues e você acompanha mais um episódio do Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A equidade de gênero no trabalho enfrenta desafios significativos, incluindo disparidades salariais, falta de representação em cargos de liderança e cultura organizacional desigual. O preconceito e a discriminação exacerbam esses problemas, afetando principalmente mulheres, pessoas com deficiência e minorias étnicas. Essas questões impactam negativamente a produtividade, a satisfação no trabalho e o bem-estar dos colaboradores. E para falar sobre o assunto, nossa convidada de hoje é Patrícia Maeda, juiz auxiliar do Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Patrícia é doutora em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP e escritora. Patrícia, obrigada por participar dessa conversa com a gente. Eu que agradeço, Daniele, e saudações a todos e todas. Patrícia, como a senhora define equidade de gênero no ambiente de trabalho e por que é importante discutir esse tema? A ideia de equidade de gênero está relacionada com a tentativa de eliminar qualquer tipo de discriminação, opressão, injustiça e desigualdade, seja ela social, econômica ou política e, nesse caso, em razão do gênero, mas que, sobretudo, prejudica mulheres e meninos. A equidade de gênero implica também um reconhecimento das necessidades e características de cada gênero. Então, reconhece as diferenças que existem entre as pessoas, mas busca reduzir as desigualdades. Então, proporcionando oportunidades, tratamentos e direitos que equalizem essas diferenças, transformando em um ambiente igualitário. A importância desse tema é justamente superar as nossas desigualdades históricas e também promover um ambiente de trabalho inclusivo e diverso. Patrícia, como que a cultura organizacional pode influenciar a equidade de gênero dentro de uma empresa? Essa é uma pergunta muito boa. A cultura organizacional, ela pode ser tanto a grande facilitadora de violências e assédios no trabalho, mas também pode ser a principal forma de prevenção, inclusive promovendo a equidade. Então, a cultura organizacional, como ela envolve os ritos, os hábitos, as percepções, os sentimentos e ações e ideias compartilhadas pelas pessoas dentro da organização, ela pode ser, assim, grande incentivadora da equidade. Então, como a gente pode enfrentar a desigualdade de gênero por meio da cultura organizacional? Por exemplo, olhando se dentro daquela organização o machismo não está normalizado por meio das microagressões. O que são as microagressões? São aquelas microviolências que talvez sozinhas não sejam ensejadoras, sei lá, de uma indenização por dano moral, mas que pela repetição delas vão minando algumas subjetilidades de alguns perfis naquele lugar. Então, por exemplo, normalmente costumam citar o fato das mulheres serem mais interrompidas durante suas falas. Isso faz com que elas percam o raciocínio, se desestabilizem, né? É o fenômeno do chamado man-terrupting. E ainda, né? Aquela mania das pessoas explicarem pormenorizadamente aquilo que as mulheres já sabem. Isso daí também desqualifica a mulher como uma pessoa inteligente. Então, é o chamado mansplaining. Ou ainda, né? Aquela situação numa reunião em que a mulher aguarda a sua vez de falar, porque ela normalmente não interrompe os outros, aí chega na sua vez, ela dá a sua opinião, apresenta a sua ideia e é ignorada. Quando, de repente, o coleguinha do lado fala a mesma coisa, às vezes usando as mesmas palavras, e ele recebe palmas do grupo. É o chamado fenômeno appropriating, a apropriação de ideias. Então, precisa olhar para essas pequenas agressões que podem normalizar o machismo. Além disso, tem as questões grandes, né? Olhar para a questão da desigualdade salarial, combater o chamado teto de vidro, verificar se, nas contratações e promoções, se não tem impacto dos vieses de gênero e por aí vai. E, Patrícia, quais seriam as diferenças entre igualdade e equidade de gênero? Tem essa diferença, né? E por que ambas são relevantes para essa discussão aqui? Sim, existe essa diferença. A igualdade, no seu limite, seria dar exatamente a mesma medida para todo mundo. Tratar todo mundo da mesma maneira, garantindo as mesmas oportunidades. Mas não olha para as características de cada grupo social, por exemplo. Ou até mesmo as características individuais. Enquanto a equidade, ela parte do reconhecimento de que as pessoas não são iguais. Nem os grupos sociais. E, apesar das diferenças, todos devem ter acesso a igualdades e direitos que se adequem a essa diversidade, mas que observem as necessidades e características das pessoas reais. E não de modelos daquilo que é, por exemplo, o trabalhador padrão. Porque, normalmente, esse sujeito, né? Esse chamado homem médio é justamente um homem, é branco, não tem dificuldades financeiras, estudou. Enfim, é isso. Quando a gente só molda as práticas e as normas a partir desse sujeito universal, pode ser que muitas pessoas fiquem descobertas. Então, é isso. A equidade seria olhar para todas as diferenças e tentar equalizá-las em termos de oportunidades e direitos. E, Patrícia, em cima dessa sua resposta, aí vem uma outra pergunta com relação à organização. O recrutamento de pessoas para trabalhar numa organização. A senhora acredita que melhores práticas contribuem para ter um ambiente mais diverso? E, em cima dessa diversidade, as políticas das organizações também precisam ficarem mais atentas? Porque, talvez, não adiante só também ter uma seleção boa e, depois, não manter essas pessoas, não ter um ambiente saudável. Como que a senhora vê isso? Sem dúvidas. É muito importante pensar tanto no ingresso, o recrutamento e a seleção, quanto na permanência, que é também a ascensão da carreira. Então, pensando na questão do recrutamento e da seleção, é importante que cada organização tenha, assim, regras muito claras, diretrizes claras sobre o que se espera para a pessoa que vai ocupar determinado cargo. Que esses critérios sejam objetivos, que eles se baseiem em questões que não são impactadas pelo gênero. Então, para isso, é importante que o setor que seleciona ou a própria pessoa, às vezes é só uma pessoa, que passe por treinamento para que consiga identificar a influência de vieses e estereótipos. Porque, normalmente, os vieses e estereótipos no mundo do trabalho, eles estão negativos em relação às mulheres. Então, eu dou até um exemplo. Numa entrevista para o emprego, né? Esse exemplo foi dado pelo próprio TST. A mulher fala que tem filhos, e o homem também fala que tem filhos. Para o homem, o selecionador ou a selecionadora pensa assim, hum, pai de família, pessoa responsável. Aí, olha para a mulher e fala assim, hum, filho pequeno vai faltar muito. Então, o mesmo fato, que é ter filhos, tem impactos diferentes para homens e mulheres. Isso não pode acontecer. Então, na seleção e no recrutamento, isso é muito importante. Cortar a influência dos vieses e estereótipos negativos. Agora, quando a pessoa já está na empresa, o que é importante? Acho que é importante promover uma cultura organizacional que valorize a diversidade, a inclusão, a equidade. E aí, que promova também a conscientização, o respeito e não tolere nenhuma forma de discriminação ou assédio. E, além disso, de acordo com a legislação atual, acho que é importante falar na igualdade salarial. Então, por exemplo, a Lei 14.611 de 2023 também prevê algumas medidas que são importantes para promover a igualdade salarial. Então, por exemplo, fala em mecanismos de transparência salarial e de critérios remuneratórios. As empresas devem adotar esses mecanismos. Deve incrementar a fiscalização contra a discriminação salarial ou discriminação de critérios remuneratórios diferentes entre homens e mulheres. Disponibilizar canais específicos para denúncias de discriminação salarial. Promover programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho. Promover a capacitação de gestores, lideranças e empregados. E ainda, incentivar a capacitação e formação de mulheres para o ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho. Em igualdade de condições com os homens. Tudo isso está no artigo 4º desta lei. A senhora diz que também com relação ao assédio, como a gente está falando agora, de organização, de recrutamento e tal. Mas a senhora diz que não basta olhar apenas a relação assediador e vítima. A senhora diz que é necessário também pensar nessa organização, onde se deu o assédio. E uma outra dimensão também seria a sociedade em si. Então, isto vale para as questões também de gênero e discriminação. E como que essa relação organizacional, sociedade, assediador, como que é feita essa relação? Vamos lá. Bom, é o que eu chamo de tridimensionalidade das violências, dos assédios e das discriminações. Eu pensei nessa estrutura tridimensional a partir do problema do assédio, mas, de fato, ela cabe também para outras questões, como as questões de discriminação de gênero e discriminação racial. Por quê? É porque eu falo em tridimensionalidade. Porque, normalmente, nós tendemos a olhar o problema apenas que se coloca entre duas pessoas. A pessoa agressora e a pessoa vítima. Então, por exemplo, um homem faz uma piada machista. A gente vê o problema entre o homem e a mulher. Ocorre que, aqui falando na questão organizacional, se essa questão ocorreu no trabalho, a gente tem que olhar também para a organização. A relação interpessoal eu chamo de linha. A organização é o plano. Aquela organização é permissiva em relação a esse tipo de microagressão, de microviolência ou até mesmo de assédio? Essa é a pergunta que a gente precisa ver. E, para além disso, compreender que essa organização também se insere em uma sociedade. Então, se a gente para para pensar que a sociedade brasileira se constituiu a partir de uma sociedade colonial, escravocrata, e que, até poucos anos atrás, as mulheres não tinham igualdade de direitos em relação aos homens, igualdade perante a lei, isso só se consolidou nos últimos 20, 30 anos, Então, a gente precisa compreender. A nossa sociedade estruturalmente é machista e racista. E, se a organização não olha para isso, ela reproduz essas discriminações no seu ambiente, o que vai acabar implicando nesses problemas interpessoais. A senhora fala muito sobre microagressões. Como que a gente pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, como que elas podem lidar com situações de discriminação e preconceito no ambiente de trabalho? E qual seria o papel de líderes e gestores na prevenção? Ou, se não consegue prevenir, quando acontece isso, qual seria o comportamento desses líderes? Como que eles deveriam agir para que isso não se repita, pelo menos? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente se depara com essas situações é escutar a pessoa que está se sentindo desconfortável, agredida. Então, ouvir e compreender sempre que a culpa não é da vítima. Essa daí é a primeira coisa a se fazer. Em qualquer instância, seja organizacional, seja na nossa família, entre amigos. Se a pessoa está se sentindo desconfortável, a gente deve primeiro ouvir. Agora, para a gente lidar com essas situações, eu acho que o mais importante mesmo é a prevenção. E a prevenção a gente, de fato, vai conseguir com ambientes de trabalho mais justos, com transparência, com regras claras. É importante que as pessoas saibam, por exemplo, que a empresa e a alta administração da empresa ou da organização, o que for, tem esse compromisso com a não discriminação e com a equidade. Isso é muito importante. E aí, isso daí tem impactos profundos, tanto na organização quanto na própria cultura organizacional, que pode se tornar uma cultura de muito mais diálogo. Claro, as pessoas cometem erros, as pessoas cometem faltas. Mas se for um ambiente onde o diálogo é possível, isso não é um problema. Os conflitos não são um problema em si. Inclusive, os conflitos fazem parte de uma sociedade democrática. Porque, a partir deles, sentamos, conversamos, refletimos e, se tudo der certo, crescemos. Então, eu acho que nas situações de discriminação e preconceito, é importante, então, acolhimento, escuta ativa, ter empatia com a pessoa que está sofrendo. A empresa deve fornecer canais de denúncia, seguros, garantir a confidencialidade, o sigilo e a transparência nas apurações. E os gestores e líderes devem se pautar sempre por uma ética, com uma transparência nas suas decisões, inclusive, com a fundamentação. Olha, estou fazendo isso por isso. Porque tudo isso acaba influenciando na forma como as pessoas vão se tratar naquele lugar. Patrícia, nessa linha que estamos conversando, a diversidade de pensamentos, experiências, claro que beneficiam também tanto as organizações quanto as pessoas que trabalham ali. Trazendo um ambiente, obviamente, mais justo e mais inclusivo. Sim, tudo isso colabora para aquilo que a gente chama de justiça organizacional. É criar um ambiente onde todas as pessoas, sejam homens, mulheres ou ainda pessoas não binárias, tenham as mesmas oportunidades e sejam valorizadas e valorizadas por suas habilidades, experiências e perspectivas únicas. Porque aí a gente realmente tem um ambiente mais diverso e mais rico. Tudo isso colabora para que se tenha decisões mais adequadas. Quando a gente tem uma variedade de perspectivas, com diferentes vozes e experiências, a gente pode compreender melhor os problemas e tomar melhores decisões. Então, isso, inclusive, pode se reverter em lucro. Então, uma organização mais diversa é uma organização mais eficiente e, quiçá, mais lucrativa. Porque num ambiente diverso também tem um incremento de inovação e criatividade. As pessoas se sentem mais soltas e mais impelidas a criar. E aí, assim, talentos, né? Pessoas inovadoras, pessoas diferenciadas, elas normalmente se voltam mais para ambientes assim, porque elas não se sentem presas, controladas, do que nesses ambientes que não cuidam para que seja inclusivo e diverso. Além disso, toda essa questão de equidade de gênero, equidade racial, responsabilidade social da empresa, tudo isso valoriza a própria imagem da empresa. Então, isso daí pode fazer com que surjam mais clientes, parceiros, investidores. De certa forma, eu acho que só temos todos a ganhar. É claro que promover a equidade muitas vezes significa mexer em privilégios. e quem tem privilégio não gosta de abrir mão deles. Mas se a gente quer um benefício, tanto para as nossas organizações, quanto para as nossas vidas, para a nossa sociedade, nossas famílias, eu acho que vale a pena, sim, a gente começar a pensar de uma forma mais horizontal e mais justa. Indo para a parte, então, agora mais legal da história, né? Como leis e regulamentações relacionadas à igualdade, diversidade no trabalho, tem evoluído nesses últimos anos e como que isso influencia as práticas das empresas hoje em dia? É muito interessante que, especialmente no direito do trabalho, as primeiras normas internacionais de direito do trabalho já olhavam para a questão da criança e da mulher. Mas, em relação à mulher, pensava-se muito na proteção da mulher, na proteção do trabalho da mulher. E isso daí parte de uma premissa equivocada de inferioridade. Uma inferioridade física, intelectual, moral, o que seja. Então, as mulheres não podiam trabalhar à noite, as mulheres tinham que pedir permissão para os seus maridos ou seus pais para trabalhar, eles poderiam rescindir seus contratos. Tudo isso décadas atrás, né? Felizmente. Mas tudo isso tem mudado para pensar, justamente, o mundo do trabalho de uma forma mais equânime, né? Promover a equidade lá. E promover a equidade é só não discriminar, né? Não só não tratar de forma inferiorizada, mas, sobretudo, promover as mesmas condições. Então, de um lado, a lei saiu daquele lugar de proteção para a promoção da igualdade e promoção da equidade. Então, a gente tinha lá convenções da OIT, Convenção 100, 111, a própria Constituição Federal. Somos influenciadas também pela Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a chamada CIDÓ. A própria CLT tirou, o que não tirou, foi declarado não recepcionado pela Constituição, aqueles artigos que discriminavam a mulher. E agora estamos evoluindo para colocar dispositivos para melhorar a questão da equidade, que é justamente aquela lei da igualdade salarial, o emprega mais mulheres, né? Essa outra lei também é importante. E também a gente tem olhado cada vez mais para a questão da violência de gênero e das discriminações específicas de gênero. Então, por isso que a gente espera, com muita ansiedade, a ratificação da Convenção 190. E, Patrícia, então, para a gente finalizar hoje essa nossa conversa, quais seriam as ações que indivíduos podem tomar para apoiar a equidade de gênero no ambiente de trabalho e na sociedade em geral, né? Eu acho que o básico, a coisa mais essencial é a gente conseguir olhar para nós mesmos e desconstruir o machismo que existe em nós. A Ruth Manos, ela usa uma metáfora muito interessante, né? Ela fala que a gente nasce num aquário. E a água é o machismo. Então, a gente está assim, está em volta do machismo. O machismo é estrutural. O que a gente precisa? A gente precisa tomar consciência de que ele existe e começar a tomar atitudes anti-machismo. Não basta não ser machista, tem que ser anti-machista. Parafraseando a Angela Davis, que fala que não basta não ser racista, tem que ser anti-racista. Então, é isso. Acho que nós temos que ser anti-machista. Não tolerar nem as piadinhas, nem os comentários, nem aquelas falas que dizem que, por exemplo, coisa de mulher, coisa de homem. Não, nada disso. Vamos tentar construir um mundo mais justo e igualitário. Patrícia, muito, mas muito obrigada mesmo pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito esclarecedor todas as informações que você trouxe para a gente e, com certeza, para as pessoas que estão ouvindo. Então, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Um abração a todas e todos que nos ouvem. Até mais. E chegamos ao final desse episódio do Conexão JT. Hoje falamos sobre equidade de gênero, discriminação e preconceito no ambiente de trabalho. Você confere outros episódios no nosso canal no Spotify. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.